Olá pessoal, eu sou o Júlio Campos Prado e estou aqui em duas obras na verdade a obra do Evandro que está iniciando e a obra da Claudete que está terminando pessoal, é o seguinte, é muito bom e muito interessante isso depois de um trabalho bem feito, o vizinho veio e nos procurou para que a gente também pudesse construir a casa dele então o que eu digo é o seguinte, para vocês que estão começando que o ideal realmente é ter bons contatos, relacionamentos, comunicação e isso faz com que você tenha uma melhor aceitação as pessoas te veem como autoridade você também colaborando, colaborando eu por exemplo faço muito aqui nesse loteamento acabei vindo também para um amigo eu simplesmente ele perguntou será que se eu comprar um lote, será que vai ter muito aterro no lote? falei, não, pode deixar que eu vou lá vim de forma gratuita para poder ajudá-lo e aí então a gente vai adquirindo aquela reciprocidade ou seja, ele vai tendo um algo também para que, vamos dizer assim, devolva aquela gratidão que a gente passou ele se sente grato e com certeza a gente vai também ter frutos disso tudo então aqui é um grande exemplo uma obra terminando e uma obra iniciando é isso aí pessoal até o próximo vídeo